oi queridas e queridos a receita de hoje é um hambúrguer vegano delicioso feito com alho poró batata baroa e grão-de-bico a receita completa está aqui na descrição do vídeo e a propriedade também desses vegetais então venha comigo vamos fazer nosso hambúrguer vegano alô veganos presta atenção na receita que é fácil rápido e fica delicioso nós vamos usar o alho poró o grão-de-bico batata baroa aqui eu refoguei a batata baroa numa colher de sopa de azeite três dentes de alho e uma colher rasa de chá de sal bem rasinha tá gente não põe muito sal não eu cozinho ela primeiro para poder ela pegar o tempero e também você já pode deixar o purezinho pronto caso você queira comer o purezinho sozinho já tem o purezinho pronto depois o outro você usa para fazer o hambúrguer nós vamos bater no liquidificador o grão-de-bico aqui está o alho poró já cortado em fatias pequenininhas eu usei só o talo tá gente só as folhas o talo eu guardei para fazer outra coisa não precisa usar um talo todo do alho poró o purê de batata baroa já amassadinho e o grão-de-bico já passado pelo liquidificador agora eu vou colocar uma colherinha de páprica é a gosto da gente precisa colocar se não quiser tô usando a páprica picante mas tem páprica doce páprica defumada e uma colherinha de pimenta calabresa sal depois você prova porque a batata baroa já tem sal então dá uma provada né se ficar sem sal você vai colocando sal a gosto pode colocar também pimenta a gosto agora não aqui tá o nosso já hambúrguer misturado gente vocês não têm idéia se vocês pudessem sentir o cheiro que está porque o alho poró dá um cheiro agradabilíssimo aí nós vamos acrescentar uma xícara de farinha de rosca que é para poder facilitar na hora de moldar o hambúrguer em farinha uma superfície com farinha de rosca e molde o seu hambúrguer eu cortei com esse com essa peça que eu tenho aqui que era de um triturador ó tá pronto nosso hambúrguer você pode congelar esse hambúrguer até por três meses gente aqui tá meu hambúrguer pronto aqui não sei se dá tá dando para vocês verem ele é assado tá fica melhor assado você pode grelhar na frigideira como um fio de óleo azeite mas eu gosto de fazer assado põe no forno põe no forninho no microondas eu não sei porque eu não tenho microondas não uso microondas olha só agora eu vou comer um pedacinho para vocês verem como tá crocrente vejam a textura gente vocês não imaginam vocês não têm ideia do cheiro